Salve salve galera, seja muito bem vindo ao canal Pronto Pro Jogo E hoje eu trago pra vocês um vídeo diferente Depois do evento do Nintendo Switch Onde fechamos com chave de ouro Com o novo trailer de The Legend of Zelda Breath of the Wild Eu decidi trazer pra vocês um vídeo detalhado aí sobre o trailer Um trailer que pra mim foi muito marcante Espero de verdade que vocês curtam E claro, se você é inscrito no mito aqui do canal Antes mesmo de começar o trailer Eu já peço seu like aí pra fortalecer mais do que nunca esse vídeo Então é isso, se aconchega aí Coloque seu headphone E espero que você curta esse vídeo Os primeiros segundos do trailer Nos mostram as águas azuis E a imensidão e a beleza do oceano de Hyrule Que se choca com as montanhas e com os rochedos que estão em sua borda No horizonte ao longe é possível ouvir algumas montanhas E entre elas o pico da nostálgica Death Mountain Em alguns segundos depois começa a tocar uma melodia suave que vai ditar a ambientação que vai ser mostrada posteriormente no trailer Onde é possível a gente ver aí a diferença clara entre o oceano azul e o pequeno lago que se formou na ilha ali pelas nascentes que brotam ali das rochas, né Com algumas gaivotas que sobrevoam essa região Ao que tudo indica ser uma região bastante tranquila Vemos ainda duas cachoeiras Vemos uma região desértica onde dá pra ver duas criaturas um pouco estranhas Porque se assemelham muito a leões marinhos Ou até foca Mas estão em uma região desértica É um pouco estranho Vemos ainda uma região de gelo E uma raposa se espreguiçando Dando a entender que é um ambiente de bastante calmaria É um ambiente tranquilo também Por fim, sobrevoamos aí uma área de Hyrule Onde novamente aparecem os Kuroks Aquela raça de folhinhas, né Que cuidam das árvores E eles são exibidos mais uma vez E a cena vai se prolongando até mostrar a espada cravada na rocha O que tudo indica ser a Master Sword Em frente a uma árvore anciã Que tudo indica ser a Great Deku Tree Que ainda não está claro se é a Great Deku Tree de Ocarina of Time Ou seria a Great Deku Tree lá do Zelda Wind Waker Pela presença dos Kuroks Dá a entender que é a Great Deku Tree do Wind Waker A próxima cena mostra o Link em cima de um rochedo Observando ao longe o vasto mundo de Hyrule Onde é possível ver alguns cavalos selvagens É possível ver algumas torres pequenas de observação Tanto na esquerda como na direita E ainda uma pequena ilha Sobrevoando o nosso lado esquerdo Ao lado das montanhas, né Mas ao centro de tudo isso Fica ali o castelo de Hyrule Envolto por uma aura negra Por um escudo de força Similar ao que a gente vê em Ocarina of Time, né Depois que o Link já está na fase adulta Em Hyrule toda destruída Onde o castelo de Ganon Tem toda aquela magia Que envolve e protege De qualquer pessoa conseguir adentrar o castelo A música então passa a ditar um novo tom Um tom agora de aventura Um tom que mostra o Link correndo pelas planícies Ele escala com dificuldade Uma montanha muito íngreme Sobe em alguns lugares bem perigosos e gelados Também mostra o Link cavalgando De forma mais tranquila Posteriormente É então que surge uma voz misteriosa Denotando um tom sério Um tom de narrativa agora ao jogo Similar ao que a gente vê aí Em filmes de fantasia Como O Senhor dos Anéis Ou ainda em contos Como as Crônicas de Gelo e Fogo, né A Guerra dos Tronos É uma voz que lembra Aqueles contos medievais As histórias que são passadas De gerações por gerações E essa voz diz A história da família real de Hyrule É também a história da calamidade de Gennon O mal primário que perdurou durante séculos em Hyrule Dando a entender Que o jogo pode se aprofundar mais na história da família real Bem como contar também a origem Explanar mais a origem do mal primário Que é o Gennon A próxima cena mostra Que algo muito ruim está prestes a acontecer, né Vários pássaros começam a voar em bandos Acima das florestas E alguns animais silvestres Começam a olhar para os lados preocupados Como se já estivessem sentindo Alguma energia negativa Sentindo que algo ruim está prestes a acontecer E mais uma vez A música muda o seu tom Agora ela traz um tom sombrio Um tom de preocupação O tom de alguém que tem que estar pronto Para uma batalha iminente Que está prestes a acontecer E eis que se ergue do chão Uma torre com o olho de Sheikah E em paralelo Eis que desperta o mal Em Hyrule Ao que tudo indica Gennon Desperta do seu castelo sombrio Envolto por sombras Com um ódio Imenso E aparentemente Ele está em sua última forma Aquela forma demoníaca Com chifres Em seu máximo poder Em que ele enfrenta Link Nos eventos finais De Ocarina of Time É como se ele estivesse montado Em uma espécie de dragão Ou uma criatura maléfica Que não dá para ver direito Porque está envolto Por nuvens negras Voando acima do castelo Como se ele estivesse com um ódio profundo De algo que estaria acontecendo Enquanto isso acontece Link observa tudo do alto da torre A música segue então Em tom de batalha Contra as trevas Mostrando Link Em batalha contra hordas Em um ambiente de escuridão Ele batalha contra guardiões Controla uma espécie de peixes gigantes Do deserto Ele ainda enfrenta Um monstro gigantesco Uma espécie de troll Que tem um único olho E esse inimigo Tem um estilo artístico Dos inimigos De Wind Waker Ao que tudo indica O olho é o ponto fraco Que o Link usará Para vencer Esse inimigo O próximo inimigo É bastante intrigante Vestindo uma roupa vermelha Ele usa uma máscara branca Com o olho de Sheikah Essa máscara se assemelha muito A máscara da verdade Seria um inimigo disfarçado Ou seria uma espécie de troféu Que esse inimigo Teria conseguido De um antigo Sheikah É um mistério Que ainda está no ar E foi mostrado Em um simples frame Nesse trailer A próxima cena Mostra um vilarejo Que seria o mesmo vilarejo Que apareceu no trailer Life in the Ruin Mostra de uma outra perspectiva Onde é possível ver Pelo menos seis pessoas diferentes É possível também destacar Os cataventos Que estão nessa cidade E logo na direita Tem uma loja Como se fosse Uma casa de porções Você vê os vidros Com diferentes cores Que indicam isso Em seguida É mostrada Uma vasta área De oásis no deserto Com águas correntes E uma estrutura gigantesca Circular Seria essa área É a morada De um novo povo Nunca revelado Em Hyrule Ou seria O lar dos gerudos Em Breath of the Wild Fica ainda Um mistério Sobre essa localização Temos aqui Então Uma cena emocionante Onde mostra O Link Em cima De uma jangada Fazendo uma Referência direta Ao primeiro Zelda O Zelda 1 Do Nintendinho Onde o Link Usava a jangada Para se locomover Chegar em algumas áreas Específicas Então Claramente Esse Zelda Breath of the Wild Tem ligação E tem uma forte Inspiração Que já era confirmada Do primeiro Zelda O Zelda 1 Particularmente Me emocionou bastante Ao ver o Link Em cima dessa jangada E aqui a gente vê Que a jangada Vai ser Um meio de transporte Que a gente vai poder Utilizar Para navegar Nesse vasto E belo oceano De Zelda Breath of the Wild Trailer tem Uma outra mudança Em direção De câmera Onde a gente vê Agora os Kuroks Em cima Da Great Takeo Tree E até esse determinado Momento Somente os Kuroks Foram vistos Nenhum Kokiri Foi visto As linhas do tempo De Breath of the Wild Continuam Misturadas Misturando Todas as linhas Do tempo Da franquia Mas aqui Vemos Link Em frente A espada E a espada Está cravada Em frente A Great Deku Tree Algo que Normalmente É verdadeiro Nas linhas Do tempo Do herói Derrotado E também Na linha Do tempo Do herói Enquanto criança Mas não necessariamente É verdade Na linha Do tempo Do herói Adulto Nesse momento Temos duas vozes Participando A primeira voz Com um tom Mais forte Indica ser a voz Da Great Deku Tree E ela diz Esse olhar Em seu rosto Me diz que você Não tem nenhuma Lembrança de mim E logo depois Temos uma segunda voz Também de peso Que pode Indicar ser O homem velho O Old Man Ou O pai da Zelda Onde Essa pessoa Tem conhecimento Do que Aconteceu E ela diz Eu acho Que agora Você está Pronto Você está Pronto Para ouvir O que aconteceu Há 100 anos Há 100 anos Atrás São vozes Ainda Misteriosas Que não dá Para ter Certeza Absoluta De quem São As cenas Seguintes Levam a crer Que Link Conheceu Zelda Quando ela Ainda Vestinha Tônicas Brancas Apesar Dos cortes As cenas Sugerem Como se o Link Tivesse salvado A Zelda De algum perigo Então eles Correram Juntos Para fugir De alguma Ameaça Até que É mostrado A mão Do Link Desprendendo Da Zelda E ele Olhando Para trás Como se Tivesse acontecido Alguma coisa O choro Estridente De Zelda Nesse momento Causa Arrepios Na maioria Das pessoas Que assistem Esse trailer Pelo menos Foi assim Comigo Não sei Com vocês Mas Nesse momento É uma Cena Muito Marcante E muito Forte Do trailer Onde Mostra O foco Do jogo Nas expressões Nos sentimentos E na narrativa Do jogo Agora a Zelda Tem um visual Diferente Como se Depois dos Acontecimentos Em que O Link Teria salvado A Zelda Eles tivessem Ido Ao encontro De um povo Sheikah E ali Ela teria Ganhado Novas Túnicas Que são As túnicas Azuis Similares Ao que O Link Está usando Nesse momento Mostra O Link E a Zelda Sentados Conversando Embaixo De uma Árvore Com destaque Para duas Estátuas De algum Povo Específico Que usa Túnica Sobre a Cabeça E nesse Momento A gente Toma Um susto São mostrado Uma horda De guardiões Atacando Um grande Vilarejo Seria A queda Do castelo De Hyrule A voz Da princesa Revelada Com um tom De tristeza Sem muita Preocupação E ela Diz Tudo Que eu fiz Até agora Não adiantou De nada A cena Seguinte Mostra Link Correndo De uma Forma Espetacular E muito Dominante Em cima Do cavalo Como alguém Que domina Perfeitamente A arte De cavalgar E também De batalhas Enquanto Está Em cima Do cavalo É uma cena Bem marcante Bem forte Nesse trailer Começamos Então a ver Os aliados Que supostamente Estariam ajudando Link Durante Essas batalhas E o primeiro Aliado Que a gente Vê É uma criatura Das montanhas Um Goron E tudo Leva a crer Que seja O chefe Dos Gorons Darunia Pelo colar Que ele usa Pela sua forma Muito similar Ao de Zelda Alcarina of Time Vemos também Uma grande fada Elas que ajudam Link Normalmente Com os upgrades De itens Em Alcarina of Time E Majora's Mask Parecem estar presentes Em Zelda Breath of the Wild Vemos então A garota De cabelos vermelhos Que estava junto Do Link Ela segura Um artefato Circular Dourado Com raios E estaria Ela ajudando Link A descobrir Uma nova Dungeon Na história E essa garota Ao meu ver Ela se parece Muito Tem os traços Da raça Gerudo Seria ela Habitante Daquela área Que vimos mais cedo O oásis Que tem águas Correntes Pela sua forma De se vestir E pela localização Tudo indica Que sim Vemos também Uma raça Que indica Ser a raça Aquática Os horas Nesse trailer Eles tem uma Entonação De pele Diferente Da comum Normalmente Os horas Tem a pele azul É o comum Dessa raça E a gente vê Aqui um Zora forte Com aparência De guerreiro Um Zora maior E logo depois A gente vê Uma Zora Feminina Também Com uma roupa Diferente Interagindo Na cena O pássaro Que aparece No trailer Life in the Ruins Retorna Ele é um pássaro Da raça Rito Dessa vez Ele é mostrado Sorrindo Dando gargalhadas O que demonstra Que provavelmente Ele é um aliado E não um inimigo Como no trailer Anterior Ele dava mais Um tom De que seria Um inimigo Nessa batalha Esse trailer Ele aparentemente É um aliado Temos agora Uma cena Onde a Zelda Está fazendo Uma espécie De magia De luz E próximo a Zelda Tem um guardião Com seu laser Vermelho Apontado Mirando pro Link E a Zelda Com aquela magia Ela grita Não E é uma cena Que se passa Em apenas um frame E logo depois A gente vê A Zelda Olhando diretamente Para o castelo De Hyrule E aparentemente O castelo Ainda não estava Com aquele escudo Sombrio De magia Possuído Pelo Gandalf E eis que surge Uma voz Que aparentemente É do pai Da Zelda E diz Você tem que salvar Minha filha Claramente O rei Estaria vivo Direcionando A sua voz Essa ordem Para o Link E essa voz Pode ter sido Do pai dela Logo após O Link Despertar Lá da câmera Da ressurreição Possivelmente Voltando a vida Cem anos depois Você tem que salvar Minha filha A cena seguinte Mostra o Link Todo sujo De lama Como se tivesse Acabado sair De uma batalha Ao que tudo indica A batalha Em que ele Travou Para salvar A Zelda Essa batalha Que foi replicada Em alguns trechos Durante o trailer E que Tudo indica Que deu certo O Link Conseguiu Travar Bem essa batalha Conseguiu Salvar a Zelda E levá-la Para um lugar Seguro Quando a Zelda Ainda vestia Sua túnica Branca Nesse momento Ela ainda Não vestia A túnica Azul Ou seja Foi no momento Em que o Link Conheceu a Zelda Pela primeira vez E o trailer Finaliza Com a Zelda Também Toda suja De lama Como se tivesse Acabado De fugir Com o Link Depois dessa batalha Que foi travada Onde o Link Ajudou a Zelda Onde o Link Foi atrás De salvar a Zelda E após essa cena Eles parecem Ter ido Visitar A Great De Cumprir Por algum motivo Talvez Pela Master Sword Que estava lá Para ver O que estava acontecendo E Isso deve ter Algum impacto No que vai acontecer Depois Não sei se seria Nesse momento Em que o Link Provavelmente Conseguiria Por exemplo Sacar a Master Sword Claramente A Zelda Está ali Na frente Da Deku Tree Com um semblante Muito marcante Com uma roupa Muito bonita Apesar de suja Com seus colares De realeza Colares dourados Uma cena Bem legal Dessa forma A gente finaliza O trailer De Zelda Breath of the Wild Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixem aí Nos comentários As impressões De vocês Se teve alguma coisa No trailer Ainda que vocês viram Que passou batido Aqui Que você gostaria De acrescentar Se você Reassistir aí E perceber Algum detalhe Comente aí Que a gente Faz esse bate-papo Conversa sobre as teorias Da linha do tempo Do Zelda Na sua opinião Deixe aí Para a gente Fazer um bate-papo Sobre isso Bora especular Bora conversar Vai ser bem legal E Esse era o vídeo Que eu tinha Para trazer para vocês Hoje Esse trailer Foi muito marcante Para mim Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Claro Vou pedir a força De vocês aí Vamos bater Pelo menos 200 likes Nesse vídeo Conto com a força De vocês aí Eu acho que a gente Consegue Vamos tentar Essa meta Deixe o seu like Que é muito importante Aqui para o canal Espalhe para os seus amigos Que curtem zero Para os seus amigos Que não curtem Para a galera Que está pilhada Aí no Nintendo Switch Bora compartilhar Aí no Whatsapp No Twitter No Facebook Vamos espalhar E eu conto Com a ajuda De vocês Para o canal Para o seu jogo Crescer muito No ano de 2017 Se você é novo Aqui no canal Para o seu jogo Convido você A se inscrever Siga as redes sociais Twitter, Facebook Instagram Vou deixar o link De tudo Aí na descrição Não deixe de conferir E acompanhar o canal Em outros lugares E é isso galera Vou ficando por aqui Forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Obrigado.